Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma loja, apoia o Gabriel GF na loja, meu Deus, eu não tô me apoiando, velho, calma que eu tô escrevendo com uma mão só, velho, apoia o Gabriel GF na loja e simbora, galera. Mano, partiu, a única coisa que eu falo pra vocês, mano, se faz a boa aí, faz a boa, faz a boa, entra no canal Gabriel GF2 que eu vou postar um vídeo hoje às 10 horas da noite, eu quero ver quem vai ser a primeira pessoa a entrar lá, beleza, eu vou soltar vídeo lá no Gabriel GF2, então fiquem ligados, assiste lá que os vídeos estão muito massa e hoje vai ser um vídeo muito legal lá, beleza? Tamo junto e simbora, hoje eu vou mostrar a loja muito rápido pra vocês, voo da vitória, tem dois estilos, reatividade e sem reatividade, temos também a mambelas do Alan, estampa âncara e também temos máscara e orubá. Ok, temos ele aqui com a opilita de anis, três estilos, daquele jeitão, temos escudo da enterrada, temos a sarice de diamante, temos aquecimento. Oh, isso aqui não tem direitos autorais não, né? Só coisa, ah, não tem não. Beleza, aqui na parte de baixo temos os itens separados, temos a peste, Mickey and the Bucks com a Elixir, temos aqui o flagelo com a capa Lugrub, temos também aqui a caduceu, lamparina, temos a guarda da moita, ele tem cinco estilos, daquele jeitão brabo demais com a mochila melosa, aqui também tem os seus cinco estilos, aqui temos a golpeadores melosa, com cinco estilos também, ok, ok. Aqui na parte de baixo temos a guerreira Galaxy, mãos Galaxy, lâminas Galaxy e vórtice celestial. Ok, os itens separados e a picareta aqui também, né? Bravo, revelamento eu mostrei? Mostrei, né? Top. Temos a Zuki, ela tem aí os seus dois estilos, temos também aqui a Katana, a Katana tem dois estilos. Gente, comenta aí, Gabriel GF2. Comenta aí, porque vai ser vídeo novo lá do Gabriel GF2, brabo, daquele jeitão, beleza? Tá, já mostrei, acabei entrando de novo. Temos a Zayda, ela tem aí os seus dois estilos, temos aqui também a Crânio Cromático com a Marretoscópio, brabo demais. Nossa senhora, acabei de espirrar aqui, eu até mutei. Envelou paleta, agora temos os itens dela separados, temos a Batadora da Selva. E, gente, lembrando, faz muito tempo que eu não peço pra vocês comentarem, mas comenta aí, apoia o Gabriel GF na loja. Quem comentar, apoia o Gabriel GF na loja, eu vou estar dando a May. E me apoia também, que eu fico muito feliz, me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que tá uma pena. Brabo demais, velho, bastão de elevação. Mano, eu tô meio lascado, eu preciso postar vídeo às 10 horas shorts e também preciso postar o vídeo lá no canal do Gabriel GF2, mano. Meu canal secundário. Bom, vamos ver se dá certo pra gente postar tudo aí, velho. Fique ligado no meu canal secundário, nesse meu canal aqui, apoia o Gabriel GF na loja, quem assistiu até aqui. Quem assistiu até aqui, comente, apoia o Gabriel GF na loja, tamo junto, eu amo vocês e é isso. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.